Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Jesus. Pelo dia que passou. Se aproveitou, hein? Te agradeço, meu Senhor. Pelo Seu intenso amor. Te agradeço pela paz. Pelas bênçãos que me trazes. Tua cruz me abraçou. Minha vida transformou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Inscreva-se. Pois agora eu aprendi O grande amor de mim Hoje eu tenho a paz Pra quê? Pra tudo, tudo agradecer Por isso eu te louvo Sem nunca me cansar Como a minha me retorno Pois ao seu povo há Aleluia 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 Aleluia